Qual a mulher que te inspira? A mulher que me inspira, porque eu cresci sem mãe, sabe? Então, vou falar de mulheres que me inspiram, as minhas colegas de trabalho, tem mulher que cria o filho sozinha, tem mulher que perdeu o marido, né? Então, são elas. Então, a gente tem que pensar primeiramente na gente mesmo, se cuidar, procurar um médico, porque tudo que foi encontrado assim precocemente tem cura, né? E, gente, vamos se cuidar. Lúcia, a nossa campanha ganha mais um elo. Muito obrigada por participar com a gente. Muito obrigada. Tchau.